Reforma Íntima A fé sem obras é estéreo, mas que obras deveis empreender? Será justo tirar de onde não tem, ou vestir um para despir o outro? O que chamam obras? A grande obra é a mudança, é a reforma íntima, é olhar com os olhos de Deus. A segunda obra é partir em direção ao próximo, é olhar para Ele com o prolongamento de si mesmo. Somos irmãos para servir humildemente. Então, a benevolência e a caridade não serão atos, mas sim vivência diária, respiração, visão, audição. Mestre Romão